Aura romântica atribuída aos 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 Os bombardeiros chegaram! Siga a formação dos bombardeiros, mantenha os caças longe deles! Travá-se, Wilson! Prepare-se para ser impressionado! Perdemos o bombardeiro, eles precisam chegar na fortaleza ou a missão já era! Eu sei, eu sei! Estamos na mira dos irmãs! Aguente firme e não faça drama! Puta merda! Que droga! O bombardeiro líder está mergulhando! O bombardeiro líder está mergulhando! Passou! Jogar bombas! Boa! Mas ainda não acabou! Fiquem nos caças até a próxima onda chegar! Esses alemães não param de enviar caças, não é? Armas antiaéreas se posicionando abaixo! Aqueles caminhões vão destruir nossos bombardeiros! Derr- Jogar bombas! Cachar bombas! Estes alemães não preocupados! Echamos! O bombardeiro líder está sempre em si no acima o sistema e um pegamento! Lógicas e ordem Echamos! Eu sou nogalards! Estesrez! Estesalbos! Muitos! Estes! Estes! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A cigarela está na região Abertura Abertura Um carro aqui atrás da gente! Desiste! Desiste! Cuidado! Parece que um! Foi um bom e tanto! Bom? Vai ser uma história e tanto! Mais problemas! Cuidado com bombardeiros! Os bombardeiros são o alto! Concentra neles! Vou acelerar ao máximo e mergulhar para quem não nos acertem! Segure-se! Comando, Dan! Foda-a merda! Foda-a merda! Foda-a merda! Foda-a merda! Foda-a merda! Vamos atingir! Eles nos têm na mira! Manuel disse para chegar pela bomba, avançar rápido ou vir por baixo para evitar as armas. Alguém! Pare com isso, alemão! Estamos tomando bala! Eles nos têm na mira! Estamos tomando bala! Vamos! Boqueia a velocidade! Atire nos bombardeiros como passar. Assim, eles terão trabalho para nos assentar. Vamos lá! Cuidado! Merda! Merda! Venha a velocidade e use altitude! Vamos! Vamos atingir! Não! 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 Vamos! Eu me lusei na mira! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segure firme! Um inimigo a menos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.